Olá, estudantes do nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar sobre o quadrado da soma de dois termos. Pois é, pareceu difícil? Pareceu uma coisa estranha? É nada! E vai ter uma regra bem fácil para você poder aplicar, que são os produtos notáveis. Vamos lá para a nossa aula? Nós vamos compreender a propriedade distributiva, precisamos dela, aplicar essa propriedade na ideia da área de um quadrilátero. Bem fácil, gente! E aplicar a regra do produto notável. É uma regra que vai facilitar os nossos cálculos, ok? Então, dá uma forçadinha aí na mente para decorar essa regra, para facilitar a nossa vida, certo? Vamos pensar, então. Podemos representar geometricamente e algebricamente uma mesma expressão matemática? Será que podemos? Peraí, algebricamente é numerinho, letrinha, certo? Geometricamente é desenho. Opa, eu consigo misturar essas duas coisas? Será que é possível? Vamos ver? O quadrado de uma soma de dois termos é um produto notável, ok? Tem mais alguns. Que representa essa expressão aqui, ó. Quadrado da soma de dois termos. Aqui, ó. Você enxerga essa frase nesta expressão. Quadrado da soma de dois termos, ok? Então, x mais a ao quadrado, eu posso escrever como ele vezes ele mesmo também, ok? Por isso que ele é chamado de produto notável. Posso representar por um produto da mesma coisa, do mesmo termo, como ele na forma de potência. O resultado sempre vai ser um polinômio, tá bom? Vai continuar a letra aí, ela não vai sumir. Então, nós vimos o quê? Nós vimos que um termo vezes ele mesmo, eu posso escrever como ele ao quadrado. E ele vezes ele mesmo, se eu aplicar a propriedade distributiva, eu concluo que vai dar o quadrado do primeiro, mais 2ab, mais b ao quadrado. Então, muito prazer, esse aqui é o desenvolvimento do produto notável. O quadrado da soma de dois termos, ok? De duas coisinhas. Então, vamos lá. Para você pensar, verifique se a igualdade x mais y, x mais 5, vezes x mais 5, é igual a x mais 5 ao quadrado. Isso é verdade? O que você acha? Pensa aí. Sim ou não? 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. E daí, verdadeiro ou falso? Vamos ver? Vamos aplicar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver os dois lados e verificar se são iguais para a gente poder responder isso, tá bom? Então, olha lá, a potência. A potência x mais 5 ao quadrado é ele vezes ele mesmo. A base x mais 5 se repete duas vezes. Portanto, essa igualdade é verdadeira. Uma potência, como que eu escrevo a potência? Como multiplicação repetitiva da base. No caso aqui, o expoente é 2, então eu multiplico duas vezes, ok? Então, se você respondeu verdadeira, muito bem para você. É isso mesmo. Olha lá, e como que a gente desenvolve isso? x mais 5 vezes x mais 5 é x mais 5 ao quadrado. Então, desenvolvendo ambos os lados, como eu falei, aqui usando apenas a propriedade distributiva. Ou seja, o x daqui multiplica todo mundo de lá e o mais 5 daqui também multiplica todo mundo de lá. E no segundo membro da igualdade, eu utilizo o produto notável. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, tanto faz trocar aqui, porque é uma multiplicação, né? Mais o quadrado do segundo. Reorganizando os dois lados, ó, x ao quadrado, 5x mais 5x dá 10x, 5 vezes 5, 25. E no segundo membro, eu tenho x ao quadrado, mais 10x mais 25. Igual, verdadeiro. Então, está ok essa igualdade, verdadeira. E agora, para você, olha lá. Ao calcular a área de uma determinada casa, representada na figura a seguir, uma pessoa calculou a área de cada cômodo da casa, encontrando a seguinte expressão, ok? Vamos continuar lá no próximo slide. Olha aqui, eu tenho o banheiro, tenho a cozinha, tenho o quarto e tenho a sala. Aqui, mede 10, o lado da cozinha. A, o lado do banheiro. B, o outro lado do banheiro. E C, o comprimento da sala. Então, vamos ver a pergunta aqui, o que vai ser. Outra pessoa calculou a área dessa mesma casa de outra maneira, chegando também ao mesmo resultado anterior. De que forma essa pessoa pode ter representado a área desta casa? O que você me diz? Eu vou voltar no último slide para você ver os dois, analisar e me dizer. Vou dar um tempinho para você e a gente já volta. Tchau. 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 Então, qual é a outra forma que a gente tem para representar essa área? Olha aqui, ele está pedindo qual é a outra forma. Então, a primeira que a gente viu, está aqui, A vezes B, que é a área do banheiro. A vezes C, esse pedaço, vezes o lado, é a área da sala. 10B, 10 vezes B é a área da cozinha. E 10 vezes C é a área do quarto. Então, a pergunta é, outra pessoa calculou de outra maneira e chegou no mesmo resultado. Que outra maneira é essa? Você conseguiu pensar? Olha lá, ele pensou nos pedaços, certo? Ele foi somando os pedacinhos. A área do banheiro, mais a área da sala, mais a área da cozinha, mais a área do quarto. Mas nós conseguimos também determinar a área dessa casa pegando a casa inteira. Lembrando que a área do retângulo é base vezes altura. Então, a medida de todo o comprimento pela largura. Ok? Então, nós podemos fazer desta forma. Se você olhar este lado inteiro aqui da casa, é juntar estes dois pedaços. Foca aqui em mim. Não é 10A, tá bom? Quando você escreve 10A, você está multiplicando 10 por A. Eu quero juntar os dois pedaços. Juntar é uma conta ali, mais. Então, esse pedaço aqui é 10 mais A. Ou A mais 10, tanto faz, né? E o comprimento lá em cima? Eu vou juntar o pedaço B com o pedaço C. Então, é B mais C. Ok? E calculo a área da casa inteira. Um lado, base, vezes altura. Ou a largura ali da casa, né? Vezes o comprimento. Uma medida vezes outra. Tanto faz a ordem que você escolha. Então, olha lá. Aplicando a distributiva. A vezes B, AB. A vezes C, AC. 10 vezes B, 10B. 10 vezes C, 10C. Então, eu tenho aqui essas duas formas de expressar essa área. Eu tenho expressando como a área total, através desse produto. Ou através dessa expressão aqui, que nada mais é do que a área dos pedacinhos. E que a gente viu que é igual, né? Porque se aplicar a distributiva, chega nela. Ok? Duas formas diferentes, algebricamente, de escrever a mesma área. Legal, né? São duas coisas diferentes, mas que na prática equivalem à mesma coisa. Mão na massa pra você. Olha aí, ó. Pra você colocar a mão na massa e fazer. Você sabia que podemos representar algebricamente outras situações? Algébricas, ó. Com letrinhas. Aham, nós podemos. Consegue fazer outra expressão? Então, olha o exemplo que eu trouxe pra você aqui, ó. X² mais 4Y. Como que eu represento isso geometricamente? Certo? Tem a representação algébrica e quero a geométrica. Então, com desenhos. Então, como é que vai ficar? X² é X vezes X. X vezes X nada mais é do que um quadradinho de lado X por X. Ok? A gente sempre trabalha com área aqui, tá bom? Área de retângulo. Pensa nisso. Retângulo ou quadrado. E 4Y? Bom, 4Y seria um retângulo. 4 por Y. Ó. Y por 4. A área dele é Y vezes 4 ou 4Y. Então, eu representei algebricamente e geometricamente. E você? Consegue imaginar uma outra situação algébrica para representar geometricamente? Hum? Olha aí, ó. Uma boa tarefa pra você fazer. Praticando 2, ok? Segunda atividade. Um professor escreveu na lousa o seguinte. Olha lá. Que saudade de escrever na lousa, né? 2X mais Y ao cubo. Tudo isso ao quadrado. Sacaneou um pouco, né? Porque tem um monte de coisa ali, né? Mas essa é a intenção, pra ver se aprendeu. A resposta é... Foi a resposta que a aluna deu. E a pergunta é... A resposta dada pela aluna está correta? Caso não esteja, qual é a resposta correta? O que você acha? Vou dar um tempinho pra você pensar no desenvolvimento disso aqui. E me dizer se o que a aluna respondeu está certo ou está errado. Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Conseguiu desenvolver aquele produto notável? É... Primeiro você identificou que ele é um produto notável? Eu tenho um termo, mais outro termo. Tudo isso ao quadrado. É um produto notável. Então eu posso aplicar ele. Professora, e se eu não lembrar que é um produto notável? Aí você vai pela distributiva mesmo. Ok? Vamos lá então. Vamos aplicar o produto notável, porque é claro, né gente? Se ele existe, ele facilita, vamos utilizá-lo. O que ele diz? Eu tenho dois termos. 2x é o primeiro termo, que está na frente do sinal de mais. Tá bom? E o que está depois do sinal de mais é o segundo termo. Então no caso, y ao cubo. Então essas são as definições dos dois termos. Eu vou escrever quadrado do primeiro termo, está escrito aqui, ó. Mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ok? Não preciso pensar muito, só copiar e colar lá, certo? Encaixar as pecinhas. Aí na última linha você resolve o que dá para resolver, certo? Tem muita coisa que vai ficar indicada, porque tem letra, né? Então olha aqui, ó. Essa potência aqui, ó. Eleva ao quadrado 2 e o x. 2 ao quadrado 4, x ao quadrado. Aqui os números, 2 vezes 2, 4. As letras só repetem, né? x, y ao cubo. E o último, eu tenho uma letra com dois expoentes. Multiplico os dois, potência de potência, lembra? 3 vezes 2, 6. Então foi essa a resposta. E a resposta que a aluna deu. Bom, vamos comparar 2x ao quadrado, mais 4xy ao cubo, mais y ao cubo. Então a aluna esqueceu de elevar este número ao quadrado, ó. O que faz com que toda a resposta fique errada, porque em vez do 2, deveria ter um 4 ali. Ok? Você achou o erro? Ou não? Ficou escondido? Então a aluna se equivocou, né? A resposta certa tem que ter um 4 aqui na frente, o resto está certo. Mas esse 2, ela esqueceu de elevar ao quadrado. E vamos para o 3. Qual é a expressão algébrica que representa a situação abaixo? Então aqui, ó, tem um texto em português, com letrinhas, palavrinhas. E é para você escrever matematicamente, algebricamente. Como que faz isso? Faz aí que eu já volto. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Muito bem, precisamos ler com atenção. E cada palavrinha tem uma representação algébrica, tá bom? Então vamos nos preocupar com isso. Olha lá. O quadrado da soma de dois números mais cinco unidades é nulo. Então como que eu escrevo isso? Nós vamos por partes, tá bom? Olha lá. Por dois números quaisquer, podemos representar x e y. Então ele está falando o quadrado da soma de dois números. Quem são esses dois números? Eu não sei. Então se eu não sei, eu escolho duas letrinhas para representar. No caso aqui x e y. Poderia ser a e b, poderia ser k, l, o que você quisesse, tá bom? E daí ele fala o quadrado da soma. Então soma, soma de dois números. Eu estou somando eles, ó. x mais y, eu estou somando. Só que além da soma, eu tenho o quadrado dessa soma. Então você tem que pôr parênteses e quadrado da soma de dois termos. Certo? De dois números, ok? Aí ele fala assim, mais cinco unidades. Mais cinco, você adiciona cinco a essa expressão. Então x mais y ao quadrado, mais cinco. Aí ele fala que tudo isso é nulo. Como assim nulo? Nulo é zero. Tudo isso é, vem o sinal de igual, nulo o zero. Então essa expressão matemática representa esta frase ali. Ficou tranquilo, né? Só que tem que ir devagar, palavra por palavra, ok? Aí a gente consegue representar algebricamente essa expressão, ok? Então o que vimos hoje, gente? Produto notável que é o quadrado da soma. Primeiro e segundo termo. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Guarda essa regra que pode facilitar e muito os seus cálculos, ok? Espero vocês na próxima aula. Não me deixem só, tá bom? Aguardo vocês. Até breve. E aí E aí E aí Tchau.